Senhoras e senhores Minha senhora Senhoras e senhores Filha da puta Bandido Corruptão Senhores Ladrão Filha da puta Bandido Corruptão Ladrão Sorrindo para a câmera sem saber que estamos dando Chorando o que dá pena quando sabe que estão em cena Sorrindo para as câmeras sem saber que são filmados Um dia o sol ainda vai nascer Quadrado São nas mangas dos senhores ministros Nas capas dos senhores magistrados Nas escolas dos senhores deputados Nos fundidos dos senhores vereadores Nas perucas dos senhores senadores Senhores Senhores Senhoras e senhores Minha senhora Corruptão Senhores Senhores Filha da puta Bandido Corruptão Ordem Filha da puta Bandido Senhores Corruptão Ladrão Isso não prova nada Sob a pressão da opinião pública É que não haveremos de tomar nenhuma decisão Vamos esperar que tudo caia no esquecimento Aí então Faça-se a justiça Sorrindo para as câmeras sem saber que estamos vendo Jorando que não pena quando sabe que estão em cena Sorrindo para as câmeras sem saber que estão filmados O que o som ainda vai nascer Quadrado Irã da puta Irã da puta Contigo Os fundidos Ladrão Irã da puta Contigo Isso não prova nada Mas você só com uma nação e excelência Irã da puta Bandido Corruptão Ladrão Irã da puta Contigo Corruptão 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 Corruptão